E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje vídeozinho rápido, vamos falar aqui do inversor Reliab que está novamente com estoque no Brasil. Vários amigos me pediram, tá assistindo quando tiver de novo estoque no Brasil, avisa a gente. E nesse momento está estoque no Brasil. Primeiro eu vou mostrar as opções que estão aqui. Tensão de entrada, você bota aqui 110 volts, 12 volts, 24, 48. Veja que de acordo com que eu vou selecionando aqui, vai mudando o preço dele e vai mudando aqui o local de envio. Veja, se eu colocar 110 volts aqui de entrada com saída 110 ou 120 com soquete universal, essa opção aqui é partindo da China, ou seja, não tem opção no Brasil. As que tem aqui no Brasil são entrada 12, quando eu coloco 12 24 volts, aparece aqui, frete grátis envio do Brasil para, aí vai aparecer o nome da cidade que você está. Entrada 24 volts, tem também disponível, tá aqui ó, 24 volts em entrada, saída 110, 120, soquete universal, também tá disponível. Do Brasil para, aí vai aparecer a cidade onde você está, também tá disponível. Se eu colocar aqui 48 volts, já vai mudar, ele vai mudar o preço, vai ficar mais barato, mas vai ter um frete caro vindo da China. E o que é que ocorre quando vem da China? Pelo peso, você vai pagar uma taxa, soma na taxa, mas o frete vai ficar mais caro do que ele estoque no Brasil. Estoque no Brasil, ele sai do Brasil, para o Brasil, não é tributado e termina saindo mais barato do que comprando pela China. Sempre aviso isso e muitos teimosos compram da China, depois, eita, tá, se isso foi tributado, ficou mais caro do que comprando estoque no Brasil. É o que acontece. Então, vamos ver aqui, temos 12 volts saindo do Brasil, estoque no Brasil, 24 volts também saindo do Brasil e tensão de saída 110, 120. Se eu escolher aqui tensão de saída 220, 230, tem? Tem. Veja, 24 volts de entrada, 24 volts de entrada, com saída saída 220 volts, 230 e soquete universal, saída de Brasil para o local. Ou seja, tem 12 volts para 110, tem 24 volts para 110, tem 24 volts para 220. Vamos ver se tem 12 volts para 220? Tem também, poucas unidades, mas tem. 12 volts para 220 e soquete universal faz parte também do tipo de soquete. Se eu colocar aqui outro tipo de soquete que não é universal, o americano, não tem, aí vai sair da China. ou padrão europeu, também não tem, vai sair da China. O outro padrão aqui, francês e outro aqui, não tem. O que tem é o padrão tipo de soquete universal, tá aqui, ó, tô clicando. 12 volts ou 24 na saída 220, soquete universal, tem no Brasil. Entrada, 24 volts, saída 220, 230 ou 110, 220 volts, tipo de soquete universal, tem no Brasil. Vai ter sempre? Não. Daqui a pouco, o pessoal vai comprando, comprando, comprando e acaba. Quando acaba de novo, vem um monte de gente. Então, tá, se eu fui comprar agora só a moça da China? Estoque não é eterno, é estoque no Brasil. Acabou o estoque, fica só saindo da China. E aí, de tempos em tempos, renova. Então, nessa data do vídeo, grava aí hoje, é 15 de setembro, 2022. Tem estoque no Brasil. Pode durar uma semana? Pode durar um mês? Pode. Pode durar 40 dias? Estou alertando. O link tá aí na descrição do vídeo. Tem aqui, ó, quando for comprar, lembre de pegar o cupom cupom da loja. Estou deixando o link aí, tem desconto, tem um cupom da loja. Você vai pegar esse cupom da loja aqui, pegou o cupom, na hora de pagar, você vai aplicar, vai dar uma diminuída no preço. Vai aparecer aí na sua plataforma de pagamento. A compra é no site AliExpress, site chinês. O canal não tem, não tá vendendo nada, aqui é AliExpress. É o vendedor onde eu comprei o meu, comprei no estoque do Brasil, recebi rápido, que é questão de dias, não foi nem uma semana, recebi o meu. Vou deixar aqui o vídeo no card, alguns vídeos aqui, no card e na tela final, sobre o Reliable, qual foi minha experiência, o que é que a gente faz com ele. Muito bom. Eu estou usando, gosto muito, é um excelente inversor. Não tive problema algum com ele, está em estoque no Brasil. Vou deixar aqui para vocês todo o linkzinho e vou mostrar. Quando você, onde é a descrição do vídeo? Vou mostrar aqui para vocês. Vejam, pessoal, aqui é a descrição do vídeo. Tá rolando o vídeo aqui, peguei qualquer vídeo do canal, tem aqui, ó, onde vai começar, tem os comentários vários aqui, ó. Logo abaixo de minha fotinha aqui, tem aqui, mostrar mais. Você mostra mais, aí vem a lista todinha. Geralmente eu deixo todo o material que eu compro aqui, os links promocionais, com desconto, tá tudo aqui. Tem todos os inversores ao Reliable aqui. Nesse vídeo que eu estou gravando, eu vou botar ele logo aqui em cima. Vai ser o primeiro. Mas nos outros vídeos, tá aqui embaixo. Todas as marcas, eu vou catalogadinho, organizado, tem tudo aqui para vocês na descrição dos vídeos do canal, sempre estou atualizando, colocando os cupons de desconto, tudo por aqui. Basta clicar nesse link aqui, ó, Reliable, inversor, pronto. Abriu aquele anúncio que vocês viram agora e escolher quem quiser um excelente inversor. Ficou no link, já veio para cá, escolheu as opções disponíveis, que hoje só tem entrada dos 12V 24V no Brasil, saída 110, 120, 220, 230V. Só o quieto universal vai estar aqui, de Brasil para a sua cidade, estado. Comprei assim, vários amigos, tenho o depoimento aí de todo mundo e é isso aí. Era um vídeo rápido para alertar vocês que está disponível novamente. Valeu! E aí